Olha, você nunca gostou de mim, sabe por quê? Sabe que eu tinha um cusca velho rebaixado a noite, eita, e seis Que maldade, velho Vai lá, me chama para o shopping, eu não tenho nada, pobre, viu? Mas é que eu tô doidinho É de andar de carro, gastar o meu dinheiro e eu não tô aqui Eu tô com o shopping, isso não é pra mim E tem um churrascão me esperando aqui Corrido essas amigas e vem abra cá A festa do Sandrinha, você vai E eu não vou no shopping, isso não Canta, senhor Elegante, viu? E abra cá A festa do Sandrinha, você vai gostar Alô, gatinha, eita, solteira Eita, malha, fala besteira Eita, ah, 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 ah Eita, uma Alô, gatinha, eita, solteira Vem tomar uma, bala besteira Vem tomar uma, ah, ah, ah Vem tomar uma, ah, ah, ah Puxa meu patrão É Sando Sousa, ao vivo Sando Sousa Sando Sousa Sando, tô dizendo Ao vivo até gostoso, menino E para da lança, senhor E sabe, faz ao vivo, senhor Olha, você nunca Só porque eu tinha o Fusca velho Rebaixada no 86 Ela chamava para o shopping Eu não tô rindo Mas é que eu tô doidinho É de andar de carro Gastaram meu dinheiro Eu não tô aqui Eu não vou no shopping Isso não é pra mim Eu tenho churrascão me esperando aqui Ouvi dessas amigas e venha pra cá A festa de Sandrinho você vai E eu não vou no shopping Isso não é pra mim Eu tenho churrascão me esperando aqui Ouvi dessas amigas e venha pra cá A festa de Sandrinho você vai gostar Calou, gatinha, eita, solteira Vem tomar Alô, gatinha, eita, solteira Vem tomar uma Fala, besteira Vem tomar uma Vem tomar uma